de Vivendo e Empreendendo. E hoje iremos compartilhar uma história deliciosa. Mãe, Miriam ganhou as ruas com uma bicicleta e abriu o seu negócio. Olha só. Já comeu o seu doce hoje? Com essa pergunta, a Miriam tem atraído muitos clientes. E essa placa é apenas um dos diversos detalhes da primeira foodbike de Porto Velho. Flores em vasos rústicos, câmera fotográfica antiga e caixotes de madeira dão toque na bicicleta, onde a microempreendedora expõe e vende diariamente dezenas de doces que ajudam a complementar a renda da família. Comecei trabalhando nas ruas, vendendo bolos de pote. Depois foi aumentando as ideias, foram surgindo, né? Pedindo, assim, uma parte mais gourmet, mais elaborada, com sabor de mãe, com sabor de vó. Então, eu me partiu a ideia de vir para as ruas, o contato direto com o público, que eu gosto, e trazer uma ideia inovadora. São vários tipos de quitutes, como bolo gelado, maçã do amor, pipoca gourmet, broa de milho. Mas o carro-chefe da bike food é a palha italiana. Trabalho com a parte de palha desde Romeu e Julieta, leite ninho e churros e assim vai. A Miriam trabalha com a foodbike há pouco mais de dois meses, mas mesmo com este pouco tempo, já conquistou a clientela. Por semana, ela atende cerca de 500 pessoas. Uma decoração agradável, atrai o pessoal, chama bastante atenção quem passa aqui. Impossível não parar, né? E o que você está levando? Estou levando uma pipoquinha. Me sinto realizada, porque é um trabalho árduo, com muito amor, que é feito. Cada pedacinho daqui é cheio de amor, é cheio de detalhe. Tem um pouco de mim, tem um pouco do sabor de mãe, né? Eu sou mãe de três filhos. Então, quando eu vejo os clientes compartilhando na página, comentando, comprando, degustando, vindo aqui, parabenizar. Então, é o que me deixa feliz, emocionada e realizada. Miriam mantém ponto fixo em dois locais da cidade. De terça a sexta-feira, pela manhã, ela fica em frente ao Complexo Rio Madeira. E de quinta a domingo, no Espaço Alternativo, no período da tarde. Um charme, né, Adilson? O diferencial está na caracterização dela, na própria decoração da bike. É isso que acaba atraindo o consumidor, que de longe vê algo diferenciado. Se já a proposta já é diferenciada, o sabor causa da certeza também, né? E por que também não ousar, como foi o exemplo, né? Todo mundo está investindo em caminhão, em trailer, porque é a moda, né? Você levar a comida de uma forma itinerante e se posicionar em pontos específicos. E ela vem com a inovação de, otimizando o custo, começar o seu empreendimento com uma própria bicicleta. E aí, agora então, nós temos aqui a Foodbike em Porto Velho. Muito legal! Na semana que vem, a gente vai ter mais uma história bem legal para estar contando para você. É o Vivendo e Empreendendo. Toda segunda, enquanto marcado, né, Renata? É isso mesmo. Esse foi o nosso Vivendo e Empreendendo de hoje.